Procure conter seus impulsos Que pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Disfarce seus olhos e venda esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Já te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Disfarce seus olhos e venda esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Trimbão demais Trimbão é coisa boa, meu irmão